Ave Maria, tinha que ser o de orelha Lutei pra tudo dar certo Corri, o destino é incerto Eu juro que eu te amava Mas tu só me menosprezava Por isso eu ta que eu fuckio agora Tô cheio do money Comprei um celular da gringa Aquele da massa mordida E o contato tá cheio de milho Melhor, você nem acredita Tô no contato da tua amiga Tô no contato da tua inimiga Menina, vê se não vacila Elas estão doidas pra entrar na minha vida Tô no bairro, todo dia Vivendo como eu queria Comendo, três, quatro por dia Vida de solteiro é melhor que namoro E se tu quer voltar vai pro final da fila Tô no contato da tua amiga Tô no contato da tua inimiga Menina, vê se não vacila Elas estão doidas pra entrar na minha vida Tô no bairro, todo dia Vivendo como eu queria Comendo, três, quatro por dia Vida de solteiro é melhor que namoro E se tu quer voltar vai pro cara da fila Ave Maria, tinha que ser de orelha Lutei pra tudo dar certo, corri O destino é incerto, eu juro Que eu te amava, mas tu Só me menosprezava, por isso Eu taquei o fuck, eu agora Tô cheio do money, comprei um celular Da gringa, aquele da massa mordida E o contato ta cheio de money O melhor, você nem acredita Tô no contato da tua amiga Tô no contato da tua inimiga Menina, vê se não vacila Elas estão doidas pra entrar na minha vida Tô no bar e todo dia Vivendo como eu queria, comendo Três, quatro por dia, vida de solteira É melhor que namoro e se tu quer voltar vai pro final da fila Tô no contato da tua amiga Tô no contato da tua inimiga Menina, vê se não vacila Elas estão doidas pra entrar na minha vida Tô no bar e todo dia Vivendo como eu queria, comendo Três, quatro por dia, vida de solteira É melhor que namoro e se tu quer voltar vai pro final da fila E aí, Godó Explode Funk? Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete Ave Maria, tinha que ser o diure E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não zwei, três, três, doisHHHH Transcrição e Legendas Pedro Negri